Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ACC. Então hoje é a nossa última aula de CAD, hoje é a parte de impressão. Então como é que a gente faz para imprimir no AutoCAD? Então eu tenho a minha folha aqui, tá bom? No AutoCAD impressão a gente chama de plot, né, ou plotagem. Por quê? Porque plot em inglês é impressão, ou print, né? Só que veio do aparelho, né, que é o plotter, né? Se vocês virem aqui, ó, e digitar plotter, ele é uma impressora gigante que faz a impressão, tá? Ela geralmente é posicionada numa base, né, com rodinha, com rodízio. Tem uma cesta, né, aí imprime. Dentro da plotter aqui tem uma guilhotina que corta o papel. E atrás dela tem um rolo de papel aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É como se fosse um rolo de papel higiênico mesmo. É, tem de 50 a 100 metros, tá? Só que a gramatura do papel é um pouco mais fina do que do A4. A gramatura é um pouquinho mais fina. É um pouquinho mais fina, tá? E aí você põe o rolo aqui, né, e vai imprimindo, tá? A plotter, ela tem cartuchos, tá? Ela trabalha com cartuchos. Geralmente, o padrão HP, né? O padrão HP são seis cartuchos, tá? Cartuchos. São seis cartuchos, tá? Algumas impressoras são quatro, aqui, ó. Geralmente são seis, tá? Amarelo, preto, rosa, azul, né? Mas depende de impressora pra impressora. Algumas são quatro, outras são... Lá do meu serviço são seis. São seis cartuchos. Manter uma plotter não é barato, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, uma plotter zero, novinha, ela custa uns 40 mil reais, tá? E cada cartucho desse é 400, tá? Então, por isso que impressão em gráfica não é barato. Porque a manutenção é cara, tá? E as plotters são muito frágeis. Elas... Qualquer coisinha, elas dão problema, elas quebram. Então, tem que ter, assim... Tem que ter... Tem que ser muito cuidadoso, zeloso pra não ter uma plotter, tá? Beleza? Então, vamos lá. Ah, adiantando. A melhor marca que tem é como se fosse Volkswagen, né? HP, tá? Existem marcas como Canon, Sherpa, mas é lixo. Pior ainda. Melhor que tem HP, tá? Então, beleza. Aqui, como é que a gente faz pra imprimir, tá bom? Aqui eu já salvei a aula como aula 8, né? Então, pra você imprimir, você primeiro tem que configurar o estilo de impressão, né? O que é o estilo de impressão? É assim. O que é o estilo de impressão? Então, as cores e as espessuras que aparecem na tela do CAD vão saírem exatamente iguais no papel, né? Não. Por quê? Porque tem uma convenção, né? É uma convenção que a maioria dos escritórios de arquitetura e engenharia usam, né? Qual que é essa convenção? Deixa eu... Se você digitar aqui no Google Peso Gráfico CAD, ele mostra pra você, tá? É mais ou menos assim, tá bom? Ó. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Tá vendo essa tabelinha? Ele fala o seguinte... Ô, caramba. Aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Ó. Deixa eu abrir uma nova guia. Ó. Ele fala o seguinte, ó. Deixa eu copiar e jogar aqui no CAD. Ó. Ele fala o seguinte, ó. Tudo que é vermelho no AutoCAD, vermelho, amarelo, verde, ciano, azul e magenta, na impressão vão ser preto, tá? O que vai mudar é a espessura. E a espessura corresponde ao número da cor. Então, vermelho 0.1, amarelo 0.2 e assim por diante, né? Porque é um padrão, é fácil de criar, tá? Isso é o que a maioria das empresas usam. Porém, tem empresas que isso é personalizado. Cada empresa tem o seu padrão, na sua convenção, tá bom? E aí, o que você faz? Tem que configurar no CAD esse padrãozinho, que a gente chama de Plot Style, estilo de impressão, tá? Então, por isso que quando vocês abrem projetos de engenharia e arquitetura, a maioria dos layers estão sempre nessas cores. Do vermelho, da cor 1, a cor 6. Por quê? Porque vai sair tudo preto, tá? Até porque é uma questão, por dois motivos. Primeiro, é por, como eu posso dizer, por poluição, né? Um desenho muito colorido, ele fica bonito, mas ele fica poluído de se ver, né? Geralmente você usa colorido para destacar o que você quer mostrar. E também tem a questão do custo, né? Uma impressão em preto e branco, ela é muito mais barata que uma impressão colorida, tá? Por exemplo, uma impressão A1 preto e branco, sai na média aí de 8 a 14 reais, né? Tudo preto e branco. Se você mandar imprimir, por exemplo, colorido, mesmo que tinha um pontinho só de cor, já vai para 30, para 40 reais, tá? Então, é muito caro, tá? Eu, por exemplo, trabalho muito com imagem aérea, né? Lá na empresa. Então, eu faço mapas. E aí, eu imprimo imagens no Google. Quando eu mando imprimir a zero, é no mínimo 200 reais cada impressão. Porque gasta muita tinta, né? Então, por isso que impressão é cara, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como faz para imprimir. Para você imprimir, antes de você imprimir, você tem que configurar a impressão, beleza? Estou aqui, pessoal. Como é que você faz? Antes de você imprimir, você precisa criar o estilo de impressão. Então, você vai vir aqui, vai digitar plot, tá bom? Plot, dá um enter. Ou você clica nesse carinha aqui, ó, no botão da impressão. Quando você manda imprimir, pode aparecer para você assim na AutoCAD, na primeira vez. Clica na setinha aqui embaixo, do lado direito, para expandir. Aí, aqui no plot style, você vai vir aqui e vai escolher o ACAD, tá? Então, a gente pode ver que tem várias impressões, né? Então, você tem aqui o ACAD, que vai imprimir em preto e branco. O monocromo, que vai imprimir em preto e branco, tá? Então, no caso aqui, eu vou escolher ACAD e vou clicar nesse botão aqui, tá? Edit, tá? Aí, aqui, eu vou clicar no salvar como e vou dar um nome para o meu plot style, né? Eu vou digitar como projeto, tá? Projeto KK, Carlos de Campos, tá? O apelido da escola. Então, aqui, tá vendo? Aqui são as cores que estão no CAD, na tela do seu computador. Então, cor vermelha, aqui no propriedades color, ó, black, vai imprimir em preto. E a espessura vai ser line weight, 0.1, tá vendo? E assim por diante, ó. Amarelo, black, espessura, 0.2. Verde, preto, espessura, 0.3. Ciano, preto, espessura, 0.4. Azul, preto, espessura, 0.5. Cor 6, preto, espessura, 0.6. Beleza? O restante, 0.7, as outras cores, vão sair igual tá na tela. Então, por exemplo, esse vermelho claro, cor 11, vai sair esse vermelho claro mesmo. Você só tem que definir a espessura, tá? Então, aqui, ó, só a cor 7 eu vou colocar preto também. E eu coloco 0.7. E a cor 8 e as demais, segura o shift na cor 8, desce a barra de rolagem, clica na cor 255. Tá? Vai selecionar tudo. E aí, o meu tá demorando um pouquinho aqui pra selecionar. E aqui você vem no Line Rate e muda pra 0.2, tá? Espessura fina, tá bom? Ó, 0.2. Beleza? Aí você salva. Ó, e aí vai aparecer aqui, tá? Por exemplo, ó, eu já tenho um padrão aqui pro meu canal, quando eu imprimo meus projetos aqui como freelance, eu tenho o RBCAD, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho um padrão pouco, formato A1, formato A3. Mas se eu pegar aqui o RBCAD de formato A1, por exemplo, clicar aqui pra ver as cores, vocês vão ver que é muito parecido também. Tá vendo aqui, ó? Ó, vermelho, preto, ó. Ó, amarelo 0.2, 0.4. Tá vendo? As outras cores, algumas cores eu mudo, tá? Mas, no geral, é muito parecido, tá? Então, beleza. Então, eu vou apagar isso daqui, tá? Que não interessa mais. Então, criado o que a gente chama do plot style, né? Ou a pena, né? Agora a gente vai pra impressão, propriamente dita. Então, você clica aqui na impressora, beleza? E aí vamos imprimir, tá? Então, como é que você faz pra imprimir? Então, primeira coisa, você vai escolher a impressora. Se você estiver lá no escritório de engenharia, ou na... ou... em algum lugar, né? Que tem impressora, vai aparecer aqui. Só que, o que eu faço? Eu não recomendo imprimir direto na plotter. Porque a chance de dar problema, da shabu, é grande. Então... É... O que eu faço? Sempre salvo o PDF, tá? Então, aí no PDF você imprime, você plota. Então, DWG PDF, tá aqui. Aí, aqui no paper size, é o tamanho do papel. Aqui tem uma pegadinha, vamos dizer assim. Por quê? Porque o papel, no CAD, todas as folhas aqui, tem uma borda interna, oculta, vamos dizer assim. Então, você tem que escolher... Você não pode escolher o ISO, como tá aqui, né? ISO A2, A3, A4. Você tem que escolher sempre a opção ISO FUBLIT, tá? Pouca gente sabe disso. Mas tá aqui, ó. Quando você for imprimir, você tem que escolher o FUBLIT. O FUBLIT quer dizer que não tem margem interna, tá? Não tem margem oculta. Essa margem, se eu não me engano, é de 7 milímetros, 3 milímetros, se eu não me engano. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou escolher o tamanho do papel, que é o ISO FUBLIT A3. 420 na horizontal, por 297 na vertical. Certo? Aqui é importante, ó. Extend. Tá? Extend. Ou seja, vai imprimir tudo que tá na tela. No caso, não pode ter nada fora da folha, né? No caso, não tem nada fora da folha. E aqui, ó. Eu vou escolher Center pra centralizar. Centralizar a impressão. Aí, aqui, ó. É outra coisa muito importante. Plot Skate, você tem que deixar um pra um. Então, quer dizer o quê? Uma unidade no papel equivale a um milímetro. Na escala natural, tá? E aqui, você escolhe o Plot Style que você configurou. No caso, o Projeto Kaká. Dá um preview. Ó que legal. Tá certinho, né? Tá vendo? Ó. A gente vê as cores, né? Tá vendo? Tudo preto, né? Esquadria, porta, janela, perito. Alvenaria também, né? Ó as hachuras. E as espessuras, né? Alvenaria, cor grossa. Janela, espessura. Alvenaria grossa. Esquadria média. E cota fina, né? E texto médio também. Então, fica bem bonitinho aqui. Bem certinho. Ah, beleza. Imprimiu. Dá um plot aqui. Gostou? Tá tudo certo. Aí, só dá o nome do PDF, beleza? Então, eu vou colocar aqui como Projeto A3 Colorido. Beleza? Colorido. Ele vai imprimir. Ele automaticamente já vai abrir na sua... No seu navegador, tá? O projeto, tá bom? Imprimiu. Voltando, pessoal. Eu tô picando o vídeo, porque meu computador tá com problema, então... Eu tenho que fazer vídeos aos poucos e juntar de uma vez só, tá? Pra não perder todo o conteúdo. Então, voltando aqui. Como eu falei. Vai abrir no seu navegador. Aí, vai outra dica importante. Nunca imprima a plotter do navegador, né? Do Chrome ou do Internet Explorer. Sempre imprima do leitor de PDF. No caso, aqui no meu computador é o Adobe, tá? Então, você vem aqui, ó. Botão direito. Abrir com Adobe, tá? Por quê? Porque o Chrome, ele pode desconfigurar a impressão. Já tive caso de imprimir e sair a linha toda tremida, sabe? O texto desconfigurado. Às vezes, acontece. Então, pra você ter certeza que vai imprimir corretamente, imprima sempre do leitor de PDF, tá bom? Ó, beleza? Agora, vamos fazer uma outra simulação aqui, que é o seguinte. Eu quero imprimir, mas eu quero imprimir só um pedaço, tá? Vamos supor que eu queria imprimir só... Vamos supor, os móveis, tá? Eu quero fazer uma concepção diferente aqui dos móveis. Rabiscar aqui algumas coisas. Eu quero imprimir só os móveis, tudo em preto e branco mesmo, tá? Então, olha só. Eu tô no Model. Vou vir aqui na impressora, né? Tá bom? Uma dica. Se você vir aqui no Page Setup e clicar no Previus, ele puxa a última configuração de impressão, né? É bem legal esse recurso. Tá? Ele recupera a última impressão. Não adianta ter fechado o arquivo e abrir de novo. Tem que estar aberto o desenho, tá? Então, ele puxou aqui, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o A4, certo? Aí, ao invés de pegar o Extend, né? Que pegaria tudo que tem no desenho, eu vou pegar o Window. Por que o Window? Eu faço um recorte do que eu quero. Tá vendo aqui? Então, eu vou fazer um retângulo aqui dos móveis. Tá bom? Centralizo. E aqui eu vou colocar monocromático, que é preto e branco mesmo, né? E aqui, ó, Fit to Paper, quer dizer o quê? Se você coloca essa opção Fit to Paper, o seu recorte, ele vai se enquadrar no papel. Ele vai se dimensionar. Ou seja, aqui, quando você põe Fit to Paper, a escala vai para o espaço. Você perde a escala, tá? Então, quando você vai imprimir o projeto certinho, é sempre um para um, né? Com a folha configurada, viewport na escala, beleza. Agora, quando é para croquis, para você rascunhar, né? Para você colocar a ideia no papel, aí você põe Fit to Paper, tá? Beleza? Ó, aí você vem aqui em Preview. Ó, aí, olha que legal, tá vendo? E é só imprimir. Aí, no caso, eu escolhi A4, né? Tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Então, por exemplo, móveis, A4, BB, preto e branco. Tá? Ó lá, imprimiu, tá bom? Por que a gente coloca no layout, pessoal? Justamente por isso, para você definir a escala e para você imprimir. No model, tem cadistas, tem professores que até ensinam a colocar a folha no model, né? O carimbo, a prancha no model. Mas qual o problema? Você fica limitado a uma escala só, né? Você não consegue trabalhar com escalas diferentes, tá bom? Aí você tem que alterar o tamanho do desenho, que é o scale. E eu detesto isso, né? Você tem que pegar um desenho que está em escala natural aqui, né? Por exemplo, quando eu falo natural, é um para um. Se eu pegar aqui, por exemplo, a régua, né? E medir aqui, vai dar 2,70, né? Aí o que tem gente que faz? Tem gente que escalona o desenho, tá? Isso está errado, porque se o cara quer tirar uma medida, por exemplo, um orçamentista, ele quer pegar o comanduário para fazer o quantitativo do orçamento, não vai bater. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar a folha no layout, tá? Não digo que está errado, tá? Quer dizer, para mim está errado. Mas não é que está errado, para mim é o menos certo. Eu prefiro trabalhar dessa forma, sempre criar a folha no layout e usar viewport, tá bom? Acho mais fácil, acho menos complicado, tá bom? Beleza. Agora vamos fazer uma outra simulação aqui, ó. Eu quero imprimir esse projeto do jeito que está. Sem configurar cor, espessura, do jeito que está. O que você vai fazer? Você vai lá, dá um plot, né? Vem aqui, plot. Então vamos lá. Aqui você vai colocar noni, tá vendo aqui, ó? Noni, tá? Aí aqui vamos lá. DWG2PDF, ISOFULBlid, né? ISOFULBlid A3, né? Vou pegar aqui o window. Vou pegar daqui até aqui. Poderia ser o extend também, não tem problema. Center. Aqui eu coloco um para um, né? Vou dar um preview. Ó, olha como vai ficar horrível. Tá vendo? Não é raro ter situações assim, tá? Na pressa, os alunos fazerem isso, tá? Imprimir de qualquer jeito. Aí quando eu imprime, ó, texto amarelo, né? Fica horrível, tá? Mas eu vou salvar aqui, ó, plot. Vou salvar como projeto A3 noni, né? Que eu imprimi de qualquer jeito, tá? Ó. Agora eu vou emparelhar os dois para vocês verem a diferença. Aí eu pergunto para vocês. Qual que é o melhor? O impresso com o plot style ou o impresso de qualquer forma, de qualquer jeito, né? O que fica mais bonito, né? Não precisa nem falar, né? O que é o melhor, tá? Então por isso que a plotagem é importante, tá? Por isso que é muito importante você sempre ter um padrão de layer, né? Por isso que lá na primeira aula, eu e o professor Rodrigo, a gente mostrou para vocês lá, aquela tabelinha, né? Com... Eu bati um print da tela na primeira aula, né? Para vocês fazerem dessa forma, tá? Cada layer com a sua respectiva cor e espessura, tá? Isso é fundamental na hora da impressão, tá bom? Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Na aula que vem a gente entra aí na parte de... A gente vai fazer uma aula de Excel e PowerPoint, tá bom? Para a gente ver um pouquinho de Office e Word também, tá bom? E aí depois a gente vê o que a gente continuar passando para vocês, tá? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar disponível lá no... 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 No...